Tem umas peças mais raras, mais do que veio lá da Uzi Store Tenho girls, olha a chance, gata só ando no board Relógio que a beijada é ok, olha o brilho da MAC Música Música Hoje acaba de tudo Tudo que está se torneu Ataxada na arrux Não sou a suco de wax Respeito o suco de fruta Tudo de tomar tudo cheque Uma marca na futebol Muito cheirosa, tudo de pé Hoje acaba de tudo Quem é o resto do pescoço Quem é o resto da minha dor Você tem que eu me guardo Vai sair do pavilhão O perigo trouxe na rua O perigo trouxe na rua Quem é o resto da minha dor Vai sair do pavilhão O perigo trouxe na rua O perigo trouxe na rua Hoje eu te ensinarei As fatias vão passar O perigo trouxe na rua O perigo trouxe na rua Vida do Richard Fyre Carimbola tá ficando Abrela tá ficando Outra ficha tá ficando Minha marca vai ser Abrela tá ficando Abrela tá ficando Hoje a tia tá ficando Não tem ninguém Pega na mão de sua paz Junto com o putin da lax Pega na mão de sua paz Junto com o putin da lax Pega na mão de sua paz Junto com o putin da lax Pega na mão de sua paz Pega na mão de sua paz Pega na mão de sua paz Pega na mão de sua paz